Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Neon. Cadê o Neon? Neon? Onde está o Neon? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Neon conta de pagamentos. Ele deu uma sumida, hein? Eu aqui no canal, o pessoal pouco me procura para falar sobre o Neon. Mas o Neon deu uma reagida aí, trazendo o seu cartão agora de débito e crédito com a tecnologia Contacless, por aproximação. Como as fintechs vêm fazendo, como os grandes bancos vêm fazendo, em trazer o cartão por aproximação. E o Neon vai lançar agora no mês de junho, esse cartão no débito e no crédito por aproximação. Hoje o Neon já faz isso com os seus aplicativos parceiros. Por exemplo, no Samsung Pay, você pode pagar por aproximação usando o cartão Neon, débito e crédito. O Neon, ele tem também o cartão de crédito internacional, que é controlado pelo banco Votorantim. O Neon lançou o Neon 10, para você ficar livre de algumas tarifas. Vamos ver então as tarifas do Neon. Taque gratuito, 1 por mês. Ele renova a cada 22 dias. Emissão de boleto gratuita, 1. Transferências gratuitas, 1 também. Abertura de conta é grátis. Manutenção da conta é grátis. Encerramento da conta é grátis. Emissão do cartão é grátis. Anuidade do cartão é free, é sem anuidade. Transferência entre contas Neon, grátis. Se você não participar do Neon, do programa de fidelidade do Neon, ou não atingir o objetivo, você vai pagar R$3,50 nas demais transferências. Saque na rede 24 horas, R$6,90. Demais depósitos via boleto, R$2,90. Compras internacionais, 4% mais R$6,38 de IOF. Então, estas são as tarifas do Neon. Pode ser Neon+, e ter aí uma conta gratuita ilimitada, se você atingir 10 compras, tá? Com o seu cartão Neon, débito, crédito, tá? É uma conta de pagamentos, o Neon. Você já sabe muito bem que contas de pagamentos tem muitas por aí. E se você não atingir 10 compras no mês, você acaba tendo bem limitado o seu uso pelo Neon. Você vai pagar as tarifas que eu acabei de falar pra vocês, né? E vocês têm outras opções também, de contas e bancos, é a sua escolha. Basta você usar os seus cartões Neon 10 vezes nos últimos 30 dias, pra se manter no Neon+. Tá? E aí tem boletos e TEDs sem custo. E o atendimento mais, o atendimento no chat, que já era incrível, fica ainda mais rápido nesse programa Seja Neon+. Com o aplicativo do Neon, você pode fazer aí, acompanhar o saldo, acompanhar o crédito, investimentos, você pode fazer aí liquidez diária, né? Invista pelo menos R$10,00 e resgate qualquer hora, rende mais que a poupança, até 101% do CDI. A cada seis meses, seu dinheiro rende ainda mais, começando em 95% até chegar a 101% do CDI. Tá? Então o Neon tem esses investimentos aí. Você cria o novo investimento no aplicativo do Neon. Então, isso você vai encontrar no aplicativo do Banco Neon. E a novidade é que o Neon vai lançar agora no mês de junho, o cartão então, Contactless, essa nova função aí, por aproximação, sem precisar ter um aplicativo. Basta encostar o cartão na maquininha com a tecnologia Contactless e pagar no débito ou no crédito. Ok? Este foi então um vídeo referente ao Neon, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Leonardo Marques, um grande abraço. Olavo Oliveira, um grande abraço para você também. Adriano de Souza Lucena, um grande abraço. Arnaldo Alves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.